O que fica bacana é pra poder se dar uma esquentada no... É que eu passo gel, eu passo gel e fica... Oi? Começou? Galera da Rede Atlântida, você sabe que a nossa programação é conhecida por uma vibe muito bacana. E agora com o Denis, o brabo, e o cara vai subir no palco aqui da Festa Fantasia de Lajeado pra trazer a sua vibe que já há muito tempo tá contagiando o Brasil e muitas partes da galera que gosta dos estados do Brasil na música boa. Qual é o segredo dessa vibe toda durante todos esses anos, hein, Denis? Ah, cara, o segredo é gostar do que eu faço, assim, é... Gosto muito, cara, então faço com amor, né? Então não tem como dar errado. Que massa, cara, e a gente fica muito feliz de estar recebendo você aqui na Festa Fantasia e pedir pra você ser um cara conhecido, claro, por grandes hits e grandes parcerias. Dá pra dizer aí se tem alguma parceria, bolando pela frente, pintando em 2024, deixar no ar, alguma coisa assim pra galera da Atlântida ficar pensando, bah, vai ser com tal pessoa. Cara, vou te falar, assim, que eu tenho várias músicas, assim, que eu vou fazendo no meio do caminho. Ah, eu tenho música com muita gente ainda pra lançar, cara, assim, desde a galera do Trap, a galera do Sertanejo, acabei de lançar uma agora com a Ana Castela, que tá bombando, o Rantiu. Gravei com a Anitta no final do ano e... Tem um monte, tem umas que eu não posso falar, tem até internacional também. Ah, boa festa, Denis. Valeu, meu brother. Abraço, valeu. Denis, o brabo! O brabo!